A escola 10 vezes campeã. Nenê da Vila Matilde que já está na concentração. Lá está também Isabel Tanezi. Nós estamos aqui com o seu Nenê. O seu Nenê da Vila Matilde que é o presidente da escola. A escola que já está pronta para sair. A bateria já está toda aqui. Todo mundo já ensaiou. A gente vai perguntar para o seu Nenê. Seu Nenê, é tudo mentira? É tudo mentira. Será que é, né? Nem tudo é mentira. E também nem tudo é verdade, né? O que vocês estão tentando traduzir com esse enredo? Não, eu estou dizendo para passar um pouco das coisas nossas, das coisas do mundo. Porque não é só o Brasil que a pessoa chama de coisas que não acontecem. O mundo também é assim. A cegonha mesmo foi uma mentira, né? Então, você vê, vem da cegonha, vem da maçã. A maçã também, o que for, a Dom Mogueira, a maçã. Tudo mentira. Graças ao Nenê, foi difícil armar o carnaval da Nenê da Vila Matilde? Foi. Foi difícil. Por quê? Foi difícil, por quê? Porque nós tínhamos o problema de mostrar para o povo de São Paulo que essa escola de samba fez tanto esse carnaval paulista e, de repente, um ano de 90, de... Quando fez 40 anos, teve um problema. E esse problema, todo mundo achou que... Qual era, seu Nenê? Fala rapidinho para mim. É, o problema foi que a Liguria não entrou no ano passado. Então, nós tínhamos que mostrar um pouco. O problema não é só a Liguria, é a escola de samba, é a festa. Então, nós tínhamos que trazer a Liguria e mostrar a festa. É isso, Dom? Tá bom, seu Nenê. Então, para encerrar, qual é o grito de guerra da Nenê da Vila Matilde? É brigar até o fim e talvez levar esse campeonato para a Vila Matilde. Só isso. Muito obrigada, seu Nenê. Voltamos com Osmar de Oliveira. Bom, 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 na zona leste, a hora é essa. Eu quero é mais virar, virar da vossa bandeira. A sequência me tira, mas a ave é verdadeira. Eu quero é mais virar, virar da vossa bandeira. A sequência me tira, mas a ave é verdadeira. Eu estou falando, falando dos enganos da história. A gente está aqui para perguntar Se o mundo foi guiado em sete filhas E o nome da casa evoluiu Os inocados estimados pelo tempo E a história da massa de dinheiro O barraí, o barraí, o barraí da construção Mulher que é feita, para ela, O que será que será? Será, ou será A covert Verizon do governo O barraí, o barraí, o barraí. O barraí, o barraíик breathe O barraí, o barraí de advogato E a trata da massa de vienen Para outros itens que precisam Pra que ERROR, a quem não 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 ! O barraí que dá É buscado Com bordo Com moça Camiranda production A CIDADE NO BRASIL E aí Muito bem, tá aí o samba da Nenê, que é um deboche cultural, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco na Avenida, na Concentração, Isabel Tanezzi. Pois é, aqui, na Concentração, a Nenê já tá pronta pra entrar na pista do Sambódromo. A que hora? É a bateria. Dá pra sentir a animação. Vamos lá com o diretor da bateria, o Claudio Emílio. Oi Emílio, como é que tá essa bateria pra entrar na pista? Tá afiada, tá afiada, não vem a hora de entrar na Avenida pra fazer aquele show de bateria. Quantos componentes tem a bateria? 250, é, componentes. Dá pra você dar pra gente, só um toque pra gente sentir como tem essa bateria? Tem que começar o Sambirreiro também. É que a gente precisava agora, dá só um toquinho pra gente ver. Agora eu entendi que tá querendo o Sambirreiro. Tá querendo o Sambirreiro? Ela tá conversando com o Sambirreiro agora. O que que tem de melhor nessa bateria? Qual é o... o que que tem de melhor nessa bateria? É o ritmo, é o ritmo. É o ritmo? E essa fantasia quer dizer o quê? Tá da coisa com o cara intimista. A fantasia quer dizer o quê? É, guerreiros, é... Tiro por uma homenagem à independência do Brasil. É uma homenagem ao Sede de TV. E agora a bateria começa a entrar no ritmo. É isso aí, agora a bateria já começa a dar o primeiro jacote. Tá todo mundo pronto, louco pra entrar na pista do Sambor. A gente volta daqui a pouco com mais informações aqui da concedação. Osmar de Oliveira. Eu tô bem. E o carnaval, evidentemente... E voltamos com imagens aqui da passarela do Samba no Aiebi, em São Paulo. E nós recebemos uma visita muito importante. A bateria da Nenê de Vila Matilde tem o comando do mestre Claudineiro. E é bom a gente destacar que a Nenê de Vila Matilde tem uma tradição de sempre projetar mestres de bateria. Por lá passaram mestre de Pino, mestre de Matavéz, na Briga, sempre, agora, na União do Perú, também, mestre de La Grila. E tantos dos mestres que passaram pela revista da Matilde sempre sob a orientação do Samba e Rê, o fundador da escola. Os professores do Nenê também. As escolas são excelentes de sinistra. Eles, praticamente, querem que invita todas as notas da Santa Bateria. Eles de uma caixa na mão não deixam pra ninguém. A Nenê da Vila Matilde vem aí com o enredo Tudo Mentida, que será que é? O enredo do Gilberto Alves da Silva e do Tito Arantes. O enredo enfoca o esquecimento por parte da maioria de uma série de fatos que incluíram bastante na história cristã, política e na nossa verdade atual. Mostrando aí a evolução humana, o descobrimento do Brasil, a independência, a abolição da escravatura e o Céu. Armando da Mangueira é o puxador da Nenê. Tudo certo. A vida continua a ser o Paiú. O que é isso? 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 O que é isso?